Oi pessoal, bom, eu não sei nem como começar esse vídeo na verdade, ou se eu devo começar um vídeo mais feliz ou triste Porque hoje eu vou contar um pouco pra vocês do que aconteceu com o Vitória Mineblocks Bom, pra quem não sabe, a Vitória havia sumido há mais de nove meses do YouTube e não deu explicação nenhuma E óbvio que todo mundo ficou muito preocupado e falando coisas extremamente horríveis sobre o possível desaparecimento E óbvio, gente, se a pessoa sobe assim do nada durante tanto tempo e não dá nenhuma justificativa pra aquilo As pessoas começam a ficar muito preocupadas pensando que algo de muito grave pode ter acontecido E sim, gente, algo ruim aconteceu, muito ruim Mas ainda bem que tudo voltou ao normal E a Vitória vai voltar a postar vídeo Mas eu vou falar a explicação aqui pra vocês do que realmente aconteceu com a Vitória Há um dia, no canal da Vitória, a mãe dela, a Ana, acabou publicando na aba Comunidades do canal dela Explicando o motivo do desaparecimento da menina E dela também, obviamente E eu vou falar aqui agora pra vocês o que realmente aconteceu Oi galerinha, aqui é a Ana Antes de explicar um pouco sobre o motivo da nossa pausa com o canal durante todos esses meses Eu quero agradecer por todo o carinho de vocês com a Vitória e por nunca terem nos esquecido O apoio de tantos Mindblocks foi com certeza algo que nos ajudou a querer voltar Pois sentir o amor de tantas pessoas é algo incrível E a torcida de vocês por nossa melhora com certeza fez toda a diferença no nosso tratamento de saúde Infelizmente surgiu muitos problemas e eu inclusive fiquei doente e tive que passar por cirurgias Precisamos por muitas mudanças Enfrentamos um luto e também tivemos que cuidar da saúde da Vivi Enfim, não foram tempos nada fáceis e tivemos que nos afastar da internet para nos cuidar por fora e principalmente por dentro E assim o dia retornar mais forte e restabelecida de tudo Pedimos desculpa do fundo do coração por todo esse tempo de espera e queremos que saibam que a oração de cada um de vocês chegou até o papai do céu Porque estamos bem saudáveis para voltar e fazer o que mais amamos Nos divertir com vocês e usar a internet como ferramenta de alegria Estamos felizes por anunciar que iremos voltar a postar vídeos neste domingo dia 11 do 12 a meio dia Prazer é todo nosso de poder voltar e entrar na casa de cada um de vocês Seja pela telinha do celular, o PC ou da TV Esperamos vocês este domingo e então já venha se ainda não está inscrito no canal Ative o sininho das notificações para terem avisado sempre que o vídeo novo entrar, ok? É gente, como vocês viram, coisas ruins acabaram acontecendo com elas Como problemas de saúde, até mesmo luto Óbvio, né? Elas não explicaram o motivo correto da saúde, o que realmente aconteceu e o motivo da cirurgia Mas acredito que isso não deve nem ser mencionado porque é algo muito pessoal Eu acho uma necessidade de ter que expor isso também Mas o motivo realmente foi pesado para elas terem parado E hoje, gente, por isso que eu estou postando esse vídeo agora Uma hora antes do vídeo delas saírem do ar Então eu espero que todo mundo assista hoje o vídeo delas E eu sou muito feliz e ansiosa para ver o novo vídeo Por isso eu disse que eu não sabia se estou feliz ou triste Eu não costumo postar vídeo de domingo, mas acabei postando Porque eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo com essa notícia Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo enorme e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau